Se inscreva no canal Valdelício Garcia Vai embaixo, vai em cima Que você vai conhecer É nesse embalo, menina Que você vai aprender Vai embaixo, vai em cima Que você vai conhecer A nova dança que chegou Rebola, requebra seu popô Quebra, quebra devagar Messa a cintura sem parar Põe a mão na cinturinha Empinando a bundinha Quebra, quebra devagar Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai Tá gostoso, meu bem Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai É o melodo, vai, vem Chega pra cá, Jogo, ganhada! Vossos inocentes! Semboracinha! Vá! É nesse embalo, menina Que você vai aprender Vá embaixo, vai em cima Que você vai conhecer É nesse embalo, menina Que você vai aprender Vá embaixo, vai em cima Que você vai conhecer Os garotinhos chegou Rebola, remexe seu popô Quebra, quebra devagar Remexe a cintura sem parar Coloca a mão na cabecinha Rebolando a bundinha Vai, agora quero ver, vem E quebra, quebra até o chão Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai Tá gostoso, meu bem Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai É o melodo, vai, vem Rebola, 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 vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, 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 vai, vai Tá gostoso, meu bem Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai É o melodo, vai, vem Tamo junto, Turandinho Mas que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que pra parar não tem hora Mas que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que pra parar não tem hora Mas que swing é esse que tá fazendo agora É a banda dos inocentes que pra parar não tem hora Mas que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que pra parar não tem hora Vem mexendo assim Vem pra cá Vem mexendo assim Vem dançar Vem mexendo assim Vem pra cá Vem mexendo assim Vem mexendo assim Vem pra cá Vem mexendo assim Vem pra cá Vem mexendo assim Vem dançar Vem mexendo assim Vem mexendo assim Vem dançar Vem mexendo assim Vem mexendo assim Vem dançar Vem 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 mexendo assim Vem Vem mexendo assim Vem pra cá Vem mexendo assim Vem pra cá O Que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que blá para não tem hora Mas que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que blá para não tem hora É a banda dos inocentes que blá para não tem hora Mas que swing é esse que está fazendo agora É a banda dos inocentes que blá para não tem hora Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Batera faz o swing, repica na percussão Decrado faz harmonia, o baixo dá marcação E tá, segura a base, agora que eu quero ver Metaleira faz o solo, faz a galera mexer Sim! Oh, trance é bom Tô sem você, só vem Volta essa moçada Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Batera faz o swing, repica na percussão Decrado faz harmonia, o baixo dá marcação E tá, segura a base, agora que eu quero ver Metaleira faz o solo, faz a galera mexer Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Mulher da dança, dança nova, só não pode dançar só É um swing gostoso, é o ritmo carimbó Batera faz o swing, repica na percussão Decrado faz harmonia, o baixo dá marcação E tá, segura a base, agora que eu quero ver Metaleira faz o solo, faz a galera mexer Os inocentes na festa é legal Aô, três, simbó Segura Os inocentes ao vivo, simbó Vamos almoçar Já separei a jota de cem Reservei o camarote O carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dan Convidei para zoar Preparei o chandão e o letrão de Odibar Já separei a jota de cem Reservei o camarote O carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dan Convidei para zoar Preparei o chandão e o letrão de Odibar Senta aqui, senta aqui No coalinho de Paim Senta aqui, senta aqui No coalinho de Paim Vamos dançar, bebê Porque a mata de velha Já separei a jota de cem Reservei o camarote Ali é um carro que eu vou sair, vou sair de Amarok Quem liguei para Jaque, liguei para Dana Convidei para zudar, preparei o xandão e o litrão de Iodipá Já separei a nota de sim, resolvei o camarote Ali é um carro que eu vou sair, vou sair de Amarok Quem liguei para Jaque, liguei para Dana Convidei para zuar, preparei o xandão e o litrão de Iodipá Senta aqui, senta aqui, no colinho de Pa Ponta Senta aqui, senta aqui, no colinho de Paim Os inocentes na festa, legal! Os inocentes tocaram aí, galera, dançando! Música Música Vai Taca, 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 Música Vai, taca, 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 taca Música E a galera até o chão, quero ver sim Música Música Vai, taca, 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 taca ocho Vai, taca, 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 taca işte Música Ó meu amor, vem ficar comigo Arrume a cama que eu chego cedo Porque dormir sem você não consigo E te perder é que eu tenho medo Quero te dar todo o meu carinho E te mostrar como é que eu sou Quero dizer que estou apaixonado Desesperado Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Só com você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Pra fazer amor Só com você Ó meu amor, vem ficar comigo Arrume a cama que eu chego cedo Porque dormir sem você não consigo E te perder é que eu tenho medo Quero te dar todo o meu carinho E te mostrar como é que eu sou Quero dizer que estou apaixonado Desesperado Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Os inocentes Os inocentes Por a cura feito mel Vamos fazer o nosso sonho E magia Vem, 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 vem Corante uma casinha Feita de algodão No barulho de uma Vamos fazer uma canção Causar inveja Até na fada Madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo igual onda do mar Te acordar com beijos e ser Renata de vinte passarinhos Reviver pra sempre Te amando até ficar velhinho Vem correndo Vem, 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 vem Os inocentes na peça legal Olha essa moça Vamos! Vem, 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 vem Vamos gerejar no barco de papel Vem um aquário de água doce E pura feito mel Vamos fazer o nosso sonho E magia Vem, 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 vem Morar em uma casinha feita de algodão No barulho de um mar Vamos fazer uma canção Causar inveja Até na fada Madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar Se quiser amar, viver, sonhar Se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo igual onda do mar Te acordar com beijos e serenatas De vinte passarinhos Reviver pra sempre Te amando até ficar velhinho Vem correndo Vem, 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 vem Vem correndo Vem, 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 vem Música 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 Música